Jogando, foda-se! Damn, son! Where'd you find this? Ah, eu tenho que acertar do lado dele Eu acho que se eu acertar na serra dele Eu não sei se dá dano, na verdade não faço ideia de nada Esse jogo, ele é meio ruim das... Indicações... Não, tá lá, porra, ele sente sim Ele é idoso, porra, esse jogo é raiz Eu não sei se você sabe aqui, eu sou filho da puta Esse jogo é raiz... Ele tem 50 anos e vive de aposentadoria Ai... Ele não deu cancel Você tá cancelado Cara, vou ter não pagar passagem Você tá cancelado, Luba Mano, mas toda vez que você tomar dano, eu tenho que apertar espaço Quando você vai no ânimo, você pula cancel pra não pagar passagem Calma, vou usar aqui um bagulho, cara Quando você tá no ânimo, você pula cancel Ah, não pagar patássica Ah, não pagar patássica O que é quem sou? A cancela, porra Mano Cara, aqui, aqui não é cancela Aqui é... Ué, é cancela Aqui é cancela também Não, tu pula anônimo, só cancela Ah, não, pera, pera, pera Não, cancela é um bagulho de shopping É, do shopping? É, não, aqueles troços que abaixam e sobem, tá ligado? Pros carros passarem É catraca, mano É, catraca Pula catraca É, é catraca, Johnny E o de metrô? Não Quando tu passa o metrô? Não fala isso, senão você vai ser cancela, Luba O... cancela é aquela de carro Que levanta pra... Pra impedir que os carros passem dos estacionamentos Ah, é Eu entendi, mano